Opa pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais uma parte de Parasite Eve Mais especificamente a décima primeira parte Onde eu estou acabando de me lembrar aqui Que eu tenho que me vingar De um maldito caranguejo E é isso que eu vou fazer agora Assim que a belíssima personagem nossa me obedeceram aqui os comandos Beleza gente, vou seguir aqui Eu acho que eu vou dar um corte lá no... Na hora que chegar no caranguejo E enfrentar e voltar depois Porque como eu morri praticamente no final da batalha Vocês já viram como é que é o esquema dele Tudo que ele faz Eu acho que não tem necessidade de vocês verem Porque realmente aquilo que eu fiz é o esquema Só tem que tomar cuidado Eu acho assim, eu exagero um pouquinho na... Digamos assim, no espaço que eu quero manter no inventório Então eu acabo não trazendo muito item Se você quiser trazer um pouquinho mais de item Por exemplo, de Medicina 3 Se você trazer aqui eu acabo sendo mais... Sovino, digamos assim, né? Vocês podem ver aqui, ó Eu vou até... O inventário Tá vendo? Eu só trouxe Medicina 2 E trouxe só isso aqui, ó Tá vendo? Então assim... Não é o ideal, cara Pro... Pro... Pro esse chefe, né? Mas... Se você quiser trazer um pouco mais de item Fique à vontade Eu sinceramente até recomendo Que você traga mais mesmo Porque... Vocês puderam perceber lá no... No último episódio Que não é um chefe fácil E... Vai dar bastante trabalho mesmo Então assim... Traz... Os itens um pouquinho a mais Ou nem traz a mais Se for o caso Traz tipo... Em vez de trazer Medicina 2 Traz Medicina 3 Traz pelo menos, sei lá 3 ou 4 Aí me ajuda muito Porque eu acho que eu tava quase matando ele No vídeo anterior Mas enfim Vamos lá O que que eu vou fazer? Não Eu vou usar o item, né? Eu vou usar o item, né? Vamos descer aqui a corda E... Me vingar daquele maldito Então é isso, gente O esquema vocês já sabem É aquele do vídeo anterior Que eu tava fazendo Eu vou dar uma pausa aqui Assim que eu matar o caranguejo Eu volto, tá? Eu espero daqui a pouco Ou não Aí pessoal, eu voltei aqui Foi até rapidinho Eu dei só uma mudada Numa coisa que eu tava fazendo Em relação ao episódio passado Eu tava usando só o Haste No momento em que eu via o ataque daqueles lasers Que solta do olho, tá? Quando eu via aquele ataque Aí eu usava o Haste Porque o Haste realmente Ele só ajuda mesmo Pra escapar daquele golpe Que é o que mais tira Então eu usava o HP da Aya Então eu usava só naquele golpe E... Nunca atacar junto com ele, né? O maior erro que você comete é Atacar de frente Sempre ataca ele pelos lados E aproveita o delay do ataque dele, né? Tipo, delay não No caso assim Enquanto ele está atacando Por exemplo Se eu tiver aquele ataque das bolhas Ele demora muito tempo Pra fazer aquele ataque Então vá do lado dele E ataca constantemente E o que é importante Ataca primeiro as pinças Tá? Tira as duas pinças dele Depois você ataca ele Tá? Aí, beleza Ó Consegui manhar a T4 Nosso lança-mísseis Aquela maquininha que eu tinha até comentado com vocês No episódio passado Onde tem um item ali brilhando, ó Tem um negócio que foi uma fumaça ali Tá vendo, ó Tem que aproveitar rápido Pegar e sair Porque ela toma dano Dessa vez não foi muito Mas Vejo que você está mudando bem alto Recomendo que você tenha pouco life Use um 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 Pr Ou você usa um medicina Pra encher o teu life um pouquinho E você poder pegar Senão Dependendo do teu life Você pode acabar morrendo Pensa na área que você vai sentir Acabar de matar um bicho desse chato E morrer com aquela maquinazinha Eu não lembro se isso já aconteceu comigo Mas eu não descarto a hipótese Aquilo que eu falei de quando mudança de tela você dá uma parada Ele mexe e eu caio nessa Esse lugar é um lugarzinho bem chato, cara Porque além Das criaturas serem fortes Elas não dão muita experiência, cara Acaba não sendo Um bom lugar em si Desculpa, hein Fica impressionante É só eu gravar Que eu começo a tossir, cara Beleza Agora nós podemos vazar Do depósito Já temos O que viemos buscar até aqui E voltamos pra sequência do jogo Ops Nossa senhora Aqui é aquela, né Não senta em uma Não se afoga Essas arenas também tinham bastante Vai ficar Ela tá lá no cartão, ela tá bom Aí, beleza Bastante munição Isso é bom Sendo que munição nesse jogo Vocês viram que não é problema nenhum, né É aquela coisa Você vê que tá faltando munição pra você Grava um inimigo que você vê que te dá bastante E fica enfrentando ele um pouco Aí você já enche um pouquinho de munição Já fica, né Já deixa sobrando um pouco Nossa, pensei que já tinha dado bug aqui, cara Eu tava querendo descer a escada, pô Tá, gente Só pra vocês Só pra gente reforçar um pouquinho, tá Eu sei que Realmente muita Muita não Todos entenderam Mas Eu não filmei agora A batalha com o cara em grejo Porque eu fiz exatamente O que eu fiz No episódio passado Que eu acabei morrendo pra ele Só pra diferença De que eu dei uma controlada no Haste Eu tava usando só na Na hora que ele faz aquele golpe dos olhos Que solta o laser Que é o golpe que dá mais dano Então, assim Eu não gravei Porque, tipo O esquema já tá No episódio passado, tá Então, só dar uma olhadinha lá Direitinho Que vocês vão ter uma noção De como enfrentar ele Vamos passar pelo menos Da igreja Guardar uns itenzinhos Eu vou fazer o seguinte Daqui a pouquinho eu volto Vou guardar A gente já se encontra lá No museu direto, tá Até já É isso aí, gente Voltando aqui já no museu Tá Só pra mostrar pra vocês aqui Eu mantive os medicines, né Guardei todos os itens Que eu consegui lá na Warehouse Com exceção Da T4 Tá Essa eu trouxe Porque ela vai ser importante pro chefe Pra gente enfrentar o chefe Clube não dá pra gente tirar, né Nesse Lixo Então vamos seguir Lembrando Mais uma vez Que a Warehouse Ela não é Obrigatória Pra você terminar o jogo Tá Se você tiver Bem E achar que tá com a arma tunada Vem direto pro museu Não precisa nem passar lá E ali já vemos algo estranho Que com certeza ali é o Clamp Né Que tá tentando distrair a A Aya, né Tô vendo que eu tô com o HP meio baixo Melhor usar aqui Vamos seguir o Clamp Creio que nessas partes Não vira batalha no momento Aqui embaixo Tem um item Medicina 4 Não preciso nem dizer, né Item importantíssimo Lá pras partes finais Mais especificamente O último chefe realmente Mais um item aqui Medicina 3 Porta Deixada entreaberta Propositalmente, né A primeira batalhinha aí As batalhas ali são um pouco mais fáceis que na Airhouse, né Porém, tem que tomar um pouco de cuidado Precisa de ver esses Atilossalves aí São bem chatinhos O ataque ele é bem longo Dependente Muito bem ataca E desativar mais o HPC Agora que você está indo longe dele, você consegue Desviar Você consegue desviar, mas tem hora que é meio difícil Já conseguimos um nível Conseguimos a Parasite Power Medic Ela remove todos os status negativos Da função Isso é bom, tá vendo? Porque assim A gente só tinha o Detox Que ele remove veneno Já o Medic não Ele remove qualquer tipo de status Cegueira Paralisia Veneno Então assim É uma G bem útil Apesar de eu não usar muito Mas eu recomendo que Precisando de remover status Que você use Principalmente o status de confusão Que é um Cú Status de confusão Esse jogo aqui é muito chato Então graças a Deus Que pouquíssimos inimigos Usam ele Usando aqui os Medicina 2 Mas com cuidado E um Rio 3 Pronto Aqui a gente constata Que a porta está trancada Então voltamos E agora as batalhas vão começar Aqui nesse local A gente vai enfrentar bastante Inimigo agora Uma coisa que eu não comentei É Se você Esse lugar aqui Se você não está com tempo Para jogar Desliga E aí Fazer o Stink Fazer Porque Como eu disse Esse museu aqui É o lugar mais demorador De jogar Você passa muito tempo Dá muitas voltas Se você Se você é uma pessoa Como eu Tem problema Se você não Como eu Viver Por um local Sem mapa Nos jogos Pois é Se prepara Que aqui Você vai botar Esse museu Todinho Sem brincadeira Você vai passar Por tudo O lugar Uma Duas Até três Vezes Cara Mas enfim Vamos lá Se você estiver Coletando os Junk A gente Já explicado Mas para quem Não viu A gente Coletando 300 Desses Junk E levando Para o Wayne Lá na delegacia Ele faz Uma arma Épica Digamos assim A arma Mais poderosa De todas Se não me engano Tem a opção Dele escolher A arma Ou você Escolha A arma Que você Quer Mas Uma coisa Que eu vou falar Bem mais pra frente Eu Particularmente Eu prefiro Tunar a arma Com As Tunes Porque tem um esquema Mais pra frente Que você Usa Os Trading Cards Mais raros Com ele Ele te dá Uma maleta De Tunes Uma maleta De Super Tunes Que Um bom valor Fica 999 Mas elas são Infinitas Na penagem Então assim Eu prefiro Tomar Com umas Tunes Super Tunes Porque eu acho Que você faz Armas Muito Fortes Também Nesse jeito Mas são armas Boas Que ele faz Cara Ele faz Umas armas Seis Ou oito Slots Então você Pensa Muito bom Apesar que eu Tava vendo Eu fiz uma Gravação Minha Aqui Eu achei Uma Jaqueta Lá Que eu já Estava com Seis Slots 7 Provavelmente Eu ainda Não sei Eu estou Pensando Seriamente Fazer A Chrysler Building Inclusive Até Se vocês Quiserem Me ajudar Posta Nos comentários Como é Que vocês Querem Que faça Porque Sinceramente A Chrysler Ela não Compensa Gravar Os andares Porque Não tem Como vocês Seguirem O que eu Vou Gravar Porque Toda vez Que você Entra Muda Tudo Inclusive Onde Estão Os itens Por exemplo Vamos supor Que eu Vou gravar Do primeiro Ao décimo Aí Você vai Tentar Seguir E na hora Que você For fazer O seu Jogo Está Tudo Diferente O caminho Os itens Então Assim Acho Que compensa Mostrar Realmente Só Os mestres Não Sei Mas Vê O que vocês Querem Para a gente Faz um bem bolado E aqui A gente vai ter Essas maquininhas Então Ela faz Barulho Quando Se ativa Ela faz Perguntas Tá Aqui Quantos animais Você viu Escondido Nove Tá Então Geralmente Você tem Três chances Para acertar Se você Errar As três Você Não Pode Mais Clicar Na máquina E cada Vez Que você Errar O item Vai Diminuir O valor Então Ou seja Melhor Acertar De primeira E ganhar Mais Coisas Você pode Ganhar Trinta De munição Você pode Ganhar Medicina Quatro Pode Ganhar Medicina Três E Acho Que tem Tull Também Tem uns Que Dá Beleza Vamos Seguir Aqui Para o Final Do Corredor Não Vamos Usar Esse Medicina Três Vamos Usar Os Vios Que Que Cura Não Não Cura Não Acho Que Cura Né Sua Nata Vamos Seguir Aqui Para o Fim Desse Novo Corredor Virar A sua Esquerda Onde Temos Uma Outra Máquina De Permitos Já Tem O Inimigo Esperando Assustador Não Ele Vai Seguindo Vamos Exponder Aqui Na Maquininha Isso Aqui Isso É A segunda Além Nitrogênio Dos Vulcões Tá Vamos Enfrentar Esse Palhaço Palhaço Nada Esse cara É chato Atire Sai Da Linha Dele Porque Ele já Contra Ataca Ele Põe um Ataque De veneno Muito Chato É Muito Difícil De A 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 Vocês viram, acabei de entrar no museu e joguei dois níveis, isso aqui é muito bom a experiência. Eu recomendo que vocês façam um nível aqui, se conseguir, que não é fácil, até o 35 já, porque é o nível limite. Você consegue mais? Consegue, só que é bem difícil, 35 já é o nível que você termina o jogo, sossegado no Inverno. Vocês vão ver que os números finais são B, F, exatamente isso que vocês pensaram. Eu não vou pensar neles agora não. O Inverno está aqui nesse museu, a gente vai enfrentar o final. Esse filha da mãe, esse dinossauro, ele ataca, ele vai na tua direção, cara. Você está saindo, ele te busca. Muito filha da mãe. Aqui hoje está trancado, tá, está trancado. Outra coisa também desse museu aqui que eu não comentei com vocês, que é justamente por que eu falo pra vocês jogarem com tempo. Porque só tem aquele save no início. Não tem save nenhum pra cá. Então, ou seja, se você não está com tempo, esquece. Você pode gravar com um save state, né, se você quiser. Porque, inclusive, eu acho que eu vou ter que... Vou ter que usar esse artifício agora, né, porque eu não vou ter save pra finalizar o vídeo. Então, eu vou ter que finalizar e dar um... Dar um save state. Vou tentar esses bichos aqui. Acho que a bichotinha é bom que ele não é tão forte, né. Se ele fosse muito forte, isso é muito complicado. E aí, vem, vem. E aí, vem, vem. E aí, vem, vem. Será que eles ganham bastante experiência, né, pelo menos no começo de terra. Se você chegar no nível 32, a experiência vai ser assim mesmo. Você vai ganhar bastante. Aí, no nível 32 já começa a dar uma... Acho que 32 ou 33, já começa a dar uma queda, assim, na quantidade, né. Não é queda na quantidade. Na verdade, é que a quantidade que você tem que... Você necessita pra subir de nível, ela começa a ser muito maior. Então, fica mais difícil mesmo. Mas, mesmo assim, aqui é um lugar muito bom pra você ganhar nível. Vamos aqui pro fundo, antes de subir. Aqui tem... Uma animaçãozinha aqui, tem um inimigo... Diferente. A gente vai ver agora. O que você tenta sair de novo e pimba. O que você não usa aqui é o seguinte. O que você tem aqui é o seguinte... Ele vai dar esse salto e gira na pirâmide... O bom é que ele é fraco e tranquilizante, assim que ele não vai ficar parado. Eles não são tão fortes, talvez eu esteja forte no local. Eles até não vão muito alto, mas enfrentar 3 deles é meio chato. Se eles voltarem, beleza. Isso vai ter milicínio 4 pra caramba. O problema é espaço pra guardar, né? Porque pode ver que meu espaço já tá... Indo pro espaço literalmente. Mais lagartixa louca. Mais uma batalha finalizada. Não quero esse gel aqui. Agora esse DL-C12 aqui eu já vou começar a gastar com um pouco mais de frequência, que eu tô vendo que tá vindo bastante. E meu inventário já tá entupido. Então, já vou mandar a brasa. Se você estiver fazendo essa mesma tática que eu tô fazendo aqui em relação à montagem das armas, lembre-se de guardar um tool aqui, tá? Pra passar o Burst pra área. Mais uma máquina de perguntas. Essa é a resposta aqui, ó. 200 mil volts. 200 mil volts. Tá? Aí você me pergunta. Caramba, Evangelho. Como é que você sabe as respostas, não sei o quê? Porque... Internet, né, amigo? Internet faz maravilhas. Vamos nos enfrentar aqui. Impressionante ao câncer desse bicho. Nossa senhora. Vai. E tem um 1000 mil. 5 mil. O Cântico. Aliás, é muito grande. 1 mil. 6 mil. Olha. 3 mil. 5 mil. 5 mil. 7 mil. 7 mil. do jogo, Pre-Raze, revive quando seu HP alcança 0, ou seja, você usando, você tem uma nova chance, você retorna com 50% do teu life, né, então assim, não precisa nem falar que essa magia é primordial agora daqui pra frente, né. Por aqui, aqui não tem nada, vamos aqui por essa porta, o que eu recomendo, ó, o caminho é lá pra cima, tá, mas eu recomendo que vocês vão para baixo primeiro, tá, go down to the first floor, que entrem aqui, vem aqui à esquerda, ó, tem um baú escondido com uma toa, aí agora sim vocês podem ir para o terceiro andar, e seguir na jornada pelo museu, é lógico, né, ela vai falar pra ir pro segundo antes, a gente vai vir aqui, terceiro, aqui tem mais um baúzito, opa, rocket é muito bom, vai ser necessário, vou usar aqui, presta bem atenção, tá, porque como você vai estar carregando provavelmente a T4, né, toma cuidado pra não tunar ela, porque ela não tem necessidade, você vai usar ela só nesse chefe, e depois não vai usar mais, tá, porque assim, o chefe aqui, é, ele é um pouco mais lento, então, assim, como ela é uma arma lenta, apesar de forte, ela é lenta, então pra esse chefe, ela vai ser ideal, agora, agora pros outros, ela já não é uma boa opção, eu já prefiro usar mais o rifle mesmo, e mais dias de cura, tudo tal, porque é mais rápido, mais ágil, né, inclusive, tem, entre as armas, tem algumas diferenças, como por exemplo, a handgun, né, que a chama de beretta 9mm, ou seja lá o nome que você dá, chama, chama de beretta, por causa do residente, armas desse tipo, são mais rápidas, ela tira com uma frequência bem mais alta, né, e ela tem movimento mais rápido, tipo, o livro, né, então assim, às vezes se você tiver jogando, e você pegar uma handgun e quiser tunar essa handgun, não é uma má ideia, eu acho uma boa ideia, que eu acho que no decorrer do, do jogo, vem muitas armas melhores, que muitas handguns, que você acha, então assim, pra você manter uma handgun, eu já acho mais complicado, tanto que vocês podem ver, eu não tive um rifle durante muito tempo no jogo, né, então assim, eu acho que compensa muito mais. Bom, gente, aqui a gente vai seguir, porém isso vai ser para o próximo episódio, que eu vou ficar por aqui, porque se o lugar é muito grande, não vai dar para fazer um vídeo só, ok? Aí eu agradeço todo mundo que viu, né, o vídeo, que assistiu, né, peço para que vocês aí, comentem, compartilhem nas redes sociais para ajudar aí, para fortalecer. sobre a appraiser building, deixa aí sua opinião, se você quer que eu faça, se prefere que graça o chefe mesmo, ou se você quer que mostre pelos andares, provavelmente, para mostrar os andares, eu vou mostrar sempre de 10 em 10, né, eu não vou dar menção da batalha, né, porque as opções das batalhas lá não contam muito, né, e eu vou mostrar realmente os itens dos andares, aqui eu vou, é isso que, na verdade, você vai para fazer, pegar todos os itens e ver o final verdadeiro lá, enfrentando a Aave no andar de número 77, sim, são 77 andares, tá? Deixa essa opinião que você quer que eu faça aí, para eu ir vendo, me programando, como eu vou indo, ó, antes de finalizar, Aave, tá? É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado quem assistiu aí, e até mais!